Salve, salve galera do Tubi, aqui quem fala é o Stuart e hoje estarei trazendo pra vocês mais um episódio de mil e um videogames para se jogar antes de morrer. E vamos começar com as... curiosidades dos anos 1980. Pac-Man é lançado em 1980, atraindo jogadores de ambos os sexos para os flitteramas. Lançado em 1982, o Commodore 64 se torna a mais popular plataforma de jogos dos Estados Unidos. O NES da Nintendo aparece pela primeira vez em 1983. Sua chegada aos Estados Unidos em 1985 é acompanhada pelo lançamento de 18 títulos, entre eles, Super Mario Bros. Os jogos de computador superam os de fliperama a partir de 1984. No fim dos anos 1980, placas de som melhoram a experiência do jogo. A Nintendo lança o Game Boy em 1989, um aparelho portátil de videogame. A Nintendo lança o Game Boy em 1989. usar as palavras, jogue time pilot, persuadia, acrescentando a seguir, por favor, coloque uma ficha e experimente este jogo, as boas maneiras acabavam logo depois, uma das primeiras criações de Yoshiki Okamoto, responsável por muitos clássicos de arcade, entre eles Street Fighter 2, o que há de mais notável nesse jogo, é sua eficiência em simular um combate militar com os elementos mais básicos, além de sua natureza impiedosa, até mesmo nos dias de hoje. Não importa quantas fichas você colocasse, não havia a opção de continuar, embora se pudesse ganhar vidas extras, o que se tornava essencial nas fases finais, bastante surpreendentes. Atravessando 5 eras, o jogo começa com bimotores da Primeira Guerra Mundial, que mal conseguem atirar, e vai até caças a jato da década de 1980, passando por OVNIs, no longíquo ano de 2001, que parecem ser comandados por lunáticos imperativos. Afora essas viagens no tempo, é tudo bem simples, jogo de tiro bidimensional que permite movimentos em qualquer direção. Time Pilot fornece munição infinita para destruir um número específico de inimigos antes da aparição de uma nave. Se conseguir destruí-la, você viaja para a próxima era. Sua nave permanece sempre no centro da tela, enquanto você se movimenta. Detalhes legais, como o número de quadros de animação usados e os movimentos de looping da aeronave inimiga, fazem com que Time Pilot se destaque entre seus contemporâneos mais cheios de solavancos. Talvez não seja encarado com tanto carinho nos dias de hoje quanto 1942, de Okamoto, mas Time Pilot ainda é muito divertido e, indiscutivelmente, fez grandes progressos em relação a sua óbvia fonte de inspiração, asteroides. E, de fato, ele deveria ter sido responsável por uma linha de tempo própria, em que todos os jogos diriam, por favor, ao convidar os jogadores. E, de fato, ele deveria ter sido responsável por uma linha de tempo própria. O console em television da Mattel nunca obteve a popularidade desfrutada pelo VCS da Atari, também conhecido como 2600, no início dos anos 1980. Apesar das inovações, como o joystick, que lembra mais os atuais do que os daquela era, e o IntelliVoice, Voice Synthesis Module, que se conectava ao hardware de base para fornecer limitado acompanhamento vocal a certos jogos. E o console merecia aplausos, também por uma parte do software disponível, em especial por Utopia, que ajudou a definir a evolução do gênero de simulação, que mais tarde se tornaria uma sensacional contribuição ao mundo dos jogos. O sucesso de Utopia foi modesto. Era, afinal de contas, um jogo de estratégia lançado em um momento em que o principal objetivo dos consoles domésticos era emular a ação barulhenta e veloz dos fliperandes. Outra limitação era a sua dependência de dois jogadores, cada um assumindo o controle de uma ilha. O objetivo é governar a nação e, no final das contas, acumular mais dinheiro que seu adversário. Fazendas podem ser compradas e preparadas para produzir colheitas lucrativas, enquanto jogar a rede de pesca arrecada mais fundos. A instalação de fábricas, residências, hospitais, escolas e fortes fornece um conteúdo estratégico mais profundo, enquanto se tenta encontrar o equilíbrio delicado entre o bem-estar social e o potencial de lucros. Tais considerações talvez façam com que Utopia pareça um jogo chato, mas as interações entre os participantes geram faíscas. Em especial quando um deles manda uma lancha torpedeira perseguir o barco de pesca do outro ou gasta dinheiro para criar levantes rebeldes no território adversário. A ação, que se desenrola inteiramente em tempo real, transcede as limitações das aparências, e a competição intensa que inspira é um parâmetro que define os melhores jogos multiplayer em toda a história. I-Robot Hoje em dia, os polígonos são as bases fundamentais para a construção de todos os jogos, exceto os mais simples. Seja em PCs de tecnologia de ponta, seja em modestos telefones celulares. Mas no início dos anos 1980, eles eram artefatos mais exóticos, raramente vistos. Portanto, a aparição de I-Robot da Atari nos flitteramas foi um verdadeiro acontecimento. Com o título original de Ice Castles e em cores vivas, o jogo está repleto de objetos tridimensionais e terrenos que estavam muito à frente das aeronaves de linhas simples e das paisagens na maioria das tradicionais máquinas de fliperama. Oferecia também ambientes de aparência sólida, que davam a sensação de ser o que deveria ser, visões de um universo distante. A história dos games está atulhada com jogos que fracassaram, mas foram pioneiros no ponto de vista tecnológico. I-Robot, no entanto, traz um desafio envolvente em sua revolucionária paisagem alienígena. Sua tarefa, como One Happy Interface Robot 1984, é mudar a cor do ambiente, de vermelho para azul, fazendo simples manobras. Ideia retirada de Gilbert, mas executada aqui com maiores variações e profundidade, graças ao design cada vez mais complexo. Aves e outras ameaças, como bombas e tubarões voadores, impedem seu progresso e deve-se tomar particular cuidado para se evitar saltos sobre falhas nos terrenos, enquanto o ameaçador olho do grande irmão está aberto. Quem vacila acaba encontrando uma morte instantânea. O estilo particular de I-Robot é acentuada pela inclusão de um modo de jogo alternativo, inteiramente separado do jogo principal. Selecione Dural City no início. E você poderá passar em torno de objetos tridimensionais e manipulá-los pela tela para pintar a arte abstrata. Não foi um conceito que outros jogos se apressaram a imitar, mas a verdade é que poucos são tão audaciosamente inovadores quanto I-Robot. E? O que é isso? O grande mestre alemão, Emanuel Lesker, observou que um xadrez é, acima de tudo, uma guerra. A Freefall Associates com certeza levou a frase ao pé da letra quando criou Arkon, governante em grego, fazendo o que era considerado impensável e construindo seu jogo sobre as robustas bases do xadrez. Apesar das semelhanças superficiais, Arkon é na verdade muito diferente, armando os dois lados com peças variadas, mas bem equilibradas, e acrescentando um sistema de combate em tempo real, que influenciou muitos jogos de estratégias subsequentes. Depois de marchar para a área de jogo, as peças de cada adversário são colocadas por vez, de acordo com os movimentos que são capazes de executar. Os exércitos oponentes representam luz e escuridão, e um ciclo de luz barra e escuridão afeta certos espaços do tabuleiro, fornecendo um reforço para as unidades que ocupam quadrados semelhantes. Um mago é o equivalente ao rei, e pode usar uma variedade de feitiços, tais como curar, teletransportar ou convocar monstros. E quando duas unidades ocupam o mesmo quadrado, as duas são transportadas para uma arena de combates, onde devem se confrontar até que uma das peças tenha perdido toda a sua energia. Obstáculos aparecem e desaparecem durante um embate, e os personagens possuem diferentes atributos de velocidade, força e armas. Uma unidade danificada permanece danificada, até na vitória, e por isso deve-se utilizar uma estratégia inteligente. Vencer o jogo exige a ocupação de 5 pontos de poder, quadrados imunes à magia, que também oferecem reposição de energia, a destruição de todas as peças do adversário, ou o aprisionamento da última peça, obtido com a ajuda de um feitiço que a impede de se movimentar até que o ciclo de luz barra e escuridão se modifique. Arkon provou que jogos para dois jogadores podem ser tensos, velozes e extremamente divertidos, graças à capacidade de virar o jogo com a ajuda de uma peça subestimada. Se o xadrez é uma guerra, Arkon é uma guerra sanguinolenta. E aí Cê? Cê? E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. o Star Wars Um dos primeiros de uma infidável série de jogos baseados na franquia Star Wars. Esta versão em especial se concentra na espetacular sequência final do filme original. Ou melhor, Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, se você for um fã recente. A destruição da Estrela da Morte Com gráficos vetoriais fazendo os contornos das naves e das paisagens. Star Wars conduz o jogador por três fases da batalha final do filme. Atirar nas naves inimigas na chegada, voar pela superfície da Estrela da Morte enquanto torres e caças tentam atingi-lo. E finalmente, voar a toda velocidade para atirar em um alvo que não é maior do que um roedor alienígena do filme. Em vez de se abaixar para escapar dos tiros de laser, você se desvia de explosões lentas e pode escolher se vai se defender dos mísseis ou se vai direto na fonte. E, em vez de vidas, você ganha um escudo que é usado toda vez que você é atingido, o que permite que se continue a voar até o amargo final, sem interrupções. E depois que dá seu tiro e explode a Estrela da Morte, você tem a oportunidade de fazer isso de novo e de novo. Embora não seja o primeiro game de Star Wars, essa honra pertence a Star Wars The Empire Strikes Back, de VCS e Intellivision. Ele permanece o favorito dos fãs. O joystick parece e dá a sensação de ser aquele que vimos na cabine de Luke Skywalker, e a Estrela da Morte realmente explode diante dos nossos olhos. De fato, era uma forma perfeita de reviver o filme para uma geração de garotos tão fanáticos por Star Wars quanto por jogos de arcade. Hoje em dia, games baseados em filmes consistem em uma terrível colcha de retalhos de cenas do filme e atividades inventadas, formando um pacote medíocre. Star Wars escolheu a melhor parte do filme e acertou, acrescentando um final que é tão empolgante hoje quanto na época de seu lançamento. I am you now. Bem galera, terminamos aqui mais um episódio de 1001 videogames para se jogar antes de morrer. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. As gameplays que rolaram aí de fundo e as músicas que também rolaram de fundo estarão na descrição, juntamente com a playlist de nenhum videogame para se jogar antes de morrer, caso você queira ver os episódios anteriores. E caso eu já tenha lançado os episódios futuros, também estarão nessa playlist. Se você não conhece o canal, o link estará na descrição. Se você acaba curtindo o canal, clique em inscrever-se. Se você gostar do conteúdo que eu trago no canal, clique no botão inscrever-se e você receberá vídeos interessantes, não sei, informativos, talvez. Não sei. E é isso aí, eu queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Também agradeço para quem não assistiu. Todo mundo é importante, quem assistiu e quem não assistiu, todos são importantes. E é isso aí, obrigado mesmo. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para você que não acompanha o canal, nos vemos em um futuro não muito distante. Falou, fiquem bem e... Tem mais uma coisa que eu posso falar? Não, não tem. Falou, fiquem bem e... Cabo desligo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri